Então eu vou explicar como é que funciona a Rinode, em poucas palavras, se liga aí meu irmão, nessa grande oportunidade que você tem nas tuas mãos de mudar a tua vida. Presta atenção a maneira como eu explico o Rinode. Vou começar fazendo uma pergunta pra você, então eu vou colocar uma pergunta. Quantas pessoas você conhece? A pergunta é essa. Quantas pessoas você conhece que usa sabonete? Quantas pessoas você conhece que usa desodorante, condicionador, shampoo, perfume, maquiagem, qualquer produto infantil, creme, gel dental, gel dental, quantas pessoas você conhece que usa isso aqui? Aí você vai dizer aí, eu conheço muita gente, eu sou aqui de Macapá, por exemplo, eu conheço, só no meu celular tem mais de 2 mil contatos no meu telefone. Então eu conheço muita gente. Então vem a segunda pergunta. Essas pessoas que você conhece que usam isso, elas vão usar até quando? Volto a dizer, sabonete, desodorante, gel dental, condicionador, shampoo, perfume, maquiagem. A resposta que você, internauta, vai me dizer é, essas pessoas e eu vamos usar pra sempre. Então, significa dizer que pra sempre vai sair dinheiro do seu bolso. Porque isso não é de graça. E todo dia, né? E eu vou falar, são produtos de necessidade diária, todo mundo vai usar, todo dia até morrer. Então esse mercado, ele é um mercado que nunca vai sofrer um abalo da crise. Pode vir, crise que vier, veio agora o Covid, não sei se vocês sabem, em julho do ano de 2019 ou 2020, a RinoD bateu o maior recorde de vendas da história que tinha sido em 2017. Ela bateu em plena pandemia. Nossa. É uma prova que o nosso negócio é contra a crise, é blindado à crise. Porque as pessoas, independente do cenário econômico, têm a necessidade de usar isso aqui. Só que tem um problema. As pessoas compram esses produtos pro consumo diário delas? Ou no supermercado, ou no minibox, ou numa farmácia, ou num comecinho. É aqui que as pessoas compram. Esse cara aqui, ele não fabrica produtos. Ele é um atravessador. Ele é um varejista. Ele comprou de alguém. Esse cara comprou de uma distribuidora. Essa distribuidora comprou de um atacadista, um grande empresário que compra em larga escala. E esse atacadista comprou de uma fábrica. Então, olha o percurso que esses produtos de necessidade diária fazem até chegar aqui no estado Amapá. Sai lá do sudeste de São Paulo. Aí, vai pro atacadista. Vai pra distribuidora. É repassado pro varejista. E cada um desses coloca uma margem de lucro e revende. E quando chega aqui, geralmente eles põem ali de 30% a 40% a mais e vende. Pra nós que somos consumidores. Éramos. Porque agora eu só consumo da RinoD. Tá certo? Então, esse aqui é o método tradicional chamado método de atravessadores. Pra chegar a mercadoria aqui na mão do cliente final. O projeto do grupo RinoD é totalmente inovador. Projeto do grupo RinoD, ele elimina esses atravessadores. Nós temos uma fábrica própria lá em Jandira, São Paulo. E esses produtos vêm diretamente pra nós que somos consumidores e consultores desse projeto. E nós fazemos a propaganda boca a boca desse produto pra chegar na casa dos nossos clientes. E também convidamos pessoas pra fazer parte do negócio. Nós temos três grandes perfis aqui. Pra fazer parte da RinoD. Eu quero fazer parte da RinoD. O primeiro público que a gente procura, Jefferson. As pessoas que só querem consumir RinoD. Ai, Paulo não sabia dessa. Outro dia uma mulher falou pra mim assim. Eu não sabia que eu posso apenas consumir RinoD. Pode. Você pode se cadastrar. E a vantagem que você tem é comprar com 50% de desconto. Eu posso então me cadastrar e comprar pela metade do preço dos produtos? Pode. Segunda vantagem. Segundo perfil que a gente procura pra esse negócio. Pessoas que estão dispostas a fazer uma renda extra. Ganhar dinheiro. De dois a três mil. O que essas pessoas fazem? Venda. Elas podem compartilhar produtos todos os dias. E ganhar aí de dois a três mil por mês com vendas. E vem o terceiro grupo. Que esse aqui. Eu me identifiquei bastante e resolvi trabalhar. Que é o grupo dos empresários. Esse grupo aqui. Eu entrei nesse grupo. O que é que o empresário faz? O empresário constrói uma equipe. Constrói um time. De que Paulo? De consumidores. E de revendedores. E de novos empresários. Jeff, eu tenho no meu grupo pessoas que só consomem Rinodê. São cadastradas, não trabalham, não vendem, mas são consumidores. Eu tenho no meu grupo pessoas que pegam mercadoria todo dia, vai pra rua e ganha vendendo produtos. Qual a vantagem pra quem quer ser revendedor? 100% de lucro. 100% de lucro. Essa é a nossa margem de lucro. 100% de lucro. Não tem no Brasil, né? Outro que eu não conheço. Não, o desse que... E qual a vantagem de ser empresário? Quando você constrói uma equipe, um time de gente que vai consumir, vender ou também ser empresário... Opa, tem que girar aqui. Pronto. Você tem 4% a 34% sobre todo o volume gerado pela sua equipe. Hoje eu tenho mais de 400 pessoas ativas dentro desse negócio. Então, quando essas 400 pessoas compram produtos, todo dia 15 caiu minha comissão. Sou comissionado pra ter montado esse time. Porque tu indicou pra elas isso e elas... Exatamente. Os que compram, os que vendem, os que... Nosso modelo de negócio é chamado marketing multinível. Pra quem quer empreender nessa área, multinível significa muitos níveis. Nós somos bonificados em até 9 níveis de consumo e distribuição do produto. Eu convidei o Jefferson. O Jefferson convidou o cachorrão. O cachorrão convidou o Andrew. E assim foi. Até o 9º nível em profundidade faz parte da nossa equipe. E a empresa faz essa distribuição de ganhos. Ela faz essa contagem de pontos. E todo dia 15 tá lá na conta. Eu tô 7 anos na Rinodê. Nunca houve um atraso de pagamento desse modelo de negócio. Pelo contrário. Ela já adiantou o pagamento. Pagar adiantado. Às vezes o pagamento vai dar na... O sábado, o dia 15, num sábado, ela paga na sexta, dia 14. Poxa, é o pai, né? O que você faria se você ganhasse 30 mil por mês com um modelo de negócio como esse? Você pode estar em qualquer lugar do mundo. Você continua recebendo porque você tem uma equipe que tá consumindo e vendendo produtos. Não precisa ligar pra ninguém e falar, ó, acabou o teu desadonante? Não. Se você treinar o seu time de forma profissional, é por isso que tem pessoas como, por exemplo, eu citei aqui o Júlio Miranda. O Júlio Miranda ganha 200 mil por mês, 300 mil por mês. Tem um garoto lá em Brasília, depois você pesquisa aí, quando sair daqui da live, você pesquisa aí. Evandro Viana, pesquisa aí. Lucas Batistone, coloca esses nomes aí no Instagram e você vai ver o estilo de vida desses caras. Dá uma olhada lá, o estilo de vida deles. Lucas Batistone. Lucas Batistone, Evandro Viana. Esses caras ganham acima de meio milhão de reais por mês. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Qual a diferença entre eles e nós? É a mesma empresa. É a mesma empresa, o mesmo produto. Qual a diferença? A mentalidade. Não. Não? Tempo. Esses caras estão apenas alguns anos na nossa frente. Eles entraram alguns anos atrás. Ah, sim, sim, sim. A única diferença entre o Evandro Viana e nós é que esse cara entrou primeiro do que nós. No sentido de ter aproveitado e ter chegado até ele essa oportunidade primeiro. Ah, Paulo, tu tá dizendo que quem entra primeiro ganha mais? Não. Eu tô dizendo que a única diferença entre nós e ele é que ele já tem 14 anos de negócio e eu tenho 7. Então, o que me faz enxergar, Jefferson, que se eu continuar nesse caminho, fazendo todos os dias, diligentemente, esse trabalho, aumentando esse time, construindo liderança, sabe? Fazendo essa empresa ser conhecida no Estado, eu tenho certeza absoluta que daqui a mais de 7 anos eu posso ser um titã dessa companhia. Eu posso ser o imperial dessa companhia. E qualquer um pode ser... Então, só tem um fator que vai determinar se você vai chegar. Eu acho que, pra encerrar aqui, essa explicação do que é o modelo de negócio, quiser ter sucesso na vida, meu amigo. E principalmente aqui na RinoD, pega essa aí, ó. C, C, C. Primeiro, começa. Segundo, continua. E terceiro, conclui. A maioria das pessoas não tem sucesso na vida porque nem começa. Não tem coragem nem de começar. As outras pessoas que não vão conseguir ter sucesso São aquelas que começam, mas não continuam Por algum fator, alguma dificuldade, algum problema Elas desistem, elas ficam no meio do caminho A opção mais fácil é desistir, né? Para ter sucesso, tem que começar, tem que continuar até concluir Então, se você pegar essa visão do CCC Em qualquer área da vida, você vai ter sucesso